Fala, turminha, vocês estão vivendo novamente no canal PORICUM GAMER Oferecimento G2A Eu tenho uma notícia triste pra vocês Mano, antes de ontem, antes de ontem Eu tava de folga do meu trabalho Eu gravei 8 vídeos, 8 De PUBG, de Free Free, de Fortnite, Clash Royale Mano, sabe o que acontece, cara? Quando eu fui passar pro computador, deu um bug aqui no meu celular Deu um bug em tudo, em tudo enquanto, cara Mano, eu perdi todos os vídeos que eu gravei, mesmo Tudo, tudinho Por isso que eu postei o último vídeo, foi um vídeo de motivação Porque, mano, eu fiquei triste, cara Foi o dia todinho O dia todinho gravando o vídeo na minha folga, no meu trabalho Pra me perder, bicho Mas eu sei que vocês são meus amigos, são amigos do porcão Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal E deixar aquele like, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer a gente, ok, galera? Tamo junto Então vamos lá Que hoje é dia de BATALHA! Olha Nós descemos pra Arena Eletrovale Porque quando você chega na Arena Lendária O Clash Royale é filho de uma bêbola Filho de um jumento da parceira E só manda jogador nível 12, cara Ravio nível 10 ganha de nível 12 Não Nem se o nível 10 for gemado Ele não ganha no nível 12 Vai ser um maluco! Então vamos lá Sem mais delongas Que hora é essa? Ixi, tá tarde já, mano? Só não precisamos lá Sem mais delongas De BATALHA! Chama, chama! Bora ver agora Bora ver agora Bora Chamando, chamando Pra batalha Isso, chamou? Eu li que a internet ia me deixar Ó Nível 11, pai Nível 11 Vai apelar assim na cara da tua mãe Safado Que é chora de safado Bora, bora ver Ó Ó Ah, essa aqui vai ser fácil Ele vai deixar nós ganhar Ai Chama, chama Manda o voador Manda o voador Por cima, por cima, por cima Ah, cara É essa aqui eu vou ganhar De olho fechado Porra Vamos mandar logo a nossa pecona aqui Pá Pá Oi? Ah, doido Mandou boa sorte pra mim Ah, miserável Só se ele for gemado Desgraçado Bora, bora Vai fazer o que, atalho? Oxe, é doido, é? Vamos Bora Vá Mais um, mais um Vá Isso, isso, meu parceirinho Isso, meu parceirinho Manda aqui Manda aqui Os nossos bichinhos voador Manda o nosso bichinho voador E manda aqui A nossa fúria Essa aqui tá no papo Essa tá no papo Caralho, o maluco é brabo Ele tá com medo Ele tá com medo Não quer jogar Porque ele sabe Que tá jogando Porcão Game E essa aqui foi muito fácil, galera Chora, pai, chora Os caras sabem Que quando pegam o porcão O porcão bota mesmo pra detonar Mentira Porque nós somos caros Nós somos caros Pô, meu irmão Esse vídeo aqui foi muito rápido Não? Não durou nem três minutos, cara Chora, pai, chora Dois mil seiscentos e vinte e três Troféus Eu vou aproveitar pra mandar Que o vídeo foi muito rápido A vitória do porcão Foi esmagadora Foi tipo o O Arnold Schwarzenegger Matando um predador Eu vou aproveitar E vou mandar um like Pra galera Quem tá me chamando aqui Ó, tem um negro me chamando Cadê? Cadê? Aqui nos amigos Aqui, ó Relíquia Está me chamando Bora pra batalhar mais ele Bora pra batalhar Ao vivo aqui Com o meu parceiro Relíquia Relíquia do Brasil Oxi, doido Oxi, oxi Tá doido, é doido Bora ver O que ele vai fazer Com o meu barril de gobi Bora ver, bora ver Joga o zap Joga o zap Joga o cavaleirozinho Verde nada, meu irmão Jogou o cavaleirozinho Verde nada, meu irmão Já avisei que vai dar merda isso Calma, calma, calma Bora, bora, bora Uh Bora, 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 bora Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata, rápido Deu gol Aqui tem coragem Bora Mata, mata, mata Mata essa safada aí Bora, safada Piranha Calma, calma, calma Calma aí, calma aí Aê, pecona Vá Mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Vá Bora, bora, bora Vá Oxi Ah, menino Bora, bora Chama, chama, chama Chama Bora Vá Chama, chama, chama Enquanto vai atirando na minha peca O meu bicho vai Ha, ha, ha Ele está aniquilado Ele está aniquilado Mais uma peca Mais uma Calma, calma, calma Calma, não é assim não Vá, vá, vá Não deixa ele chegar não Não deixa ele chegar não Isso, garotinho Isso, garotinho Vai mandar o que Vai mandar o que Não sei Vai mandar o que Oxi, quem é esse arqueirinho É de nada aí Está pensando o que, meu irmão Bora, bora, bora Bora Bora, o que ele vai fazer O que ele vai fazer Vai botar a bandida Bota a bandida Aquela safada Bota, bota Botou não Tem nada não Olha pra tu aí Se liga na parada Tá doido, cara Tá doido E eu quero ver Quando o tempo acelerar Quem mandou ele desafiar o porcão Quem mandou desafiar o porcão Não estou lembrado não Vai colocar a bandida Vai colocar a bandida Vai não, vai não Bota a bandida Bota a bandida Bota, 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 bota Botou não, botou não Pois vacilou Vacilou como vacilar Bora, 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 bora Chama todo mundo Chama todo mundo Chama todo mundo pra cima aqui Todo mundo pra cima Bora, bora, bora Vai peca, vai peca Essa aqui está quase no papo Essa aqui está quase no papo Oxi, bota uma bandida bem em cima Do meu esqueletinho É doido Ai Chama, chora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Mata ele, mata ele Não deixa ele chegar não Não deixa ele chegar não Deixa ele chegar não, meu irmão Deixa ele chegar não Bora, bora, bora Vem, vem safado Vem, safado Tá querendo o que, cara? Tá querendo o que? Que dia foi isso? Bora, bora, bora Bora, bora Ô safado, ô safado Pera, pera, pera Pera, pera Para aí que agora nós vamos formar um combo Agora nós vamos formar um combo, galera Você é o bichão mesmo, hein, doido Pera que eu escolhi você Vá Vá Bora, bora, bora Vem, safado Vem, vem, safado Vem, safado Vem, safado Quer o que? Quer o que, meu irmão? Quer o que? Bora, bora, bora Ha, ha Poxa, que diabo é isso mesmo? Ah, menino Que diabo está atacando a minha torre ali? Minha doida Bora, 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 bora Bora, safado Bora, safado Bora, safado Bora, safado Quero ver, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Bora, bora, bora Chama todo mundo Chama todo mundo, caralho Aê, 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 aê Bora, bora, cacete Bora, cacete, preto Já avisei que vai dar merda isso Não deixa essa bosta pegar no meu corpo Cara Ô mentira do cão Tinha alguma coisa fantasma Atirando nas minhas drogas Dessa torre do inferno Caralho Não, parece que eu nasci O que foi pra perder nessa bosta desse Clash Royale Moço, eu fico zangar de margem Jogo de recargo Nisso do Jack Mas pra desestressar eu vou mandar um alô pra galera aqui Vou mandar um alô pra galera Pera aí Dois mil anos depois Eu vou aproveitar e vou mandar um alô aqui pro GT Clash Vanderlei Araújo Caldeiro Vou mandar um alô aqui pro Jockey Under Games Que pediu pra me divulgar ele Roberto Clash Royale Vou mandar um alô pra ele aqui Vou mandar um alô aqui pro Dog Lenhas Matheus Coelho TV Martins Game Eric Clash Canal Iver Canal Iver de novo Diego Santos João Creft Rodrigo Um abraço pro meu parceiro João Creft Rodrigo aí Eric Medeiro Bruno Braga Que tá sempre acompanhando gente aqui Bruno Braga Zuleide Olinda Um abraço pra você Zuleide Olinda Alan Riclay Brito Brito Carlos Heitor Codes Brody Strike David Cardoso Strike BR Vou mandar um alô aqui pra Gustavo Oliveira Vou mandar pra Guardiola do Cartola TS Games Vou mandar um alô aqui pro Nalisson Youtuber YouTube TV Winton Santos Games Android Royale Clash com GB Clash Gabriel Fernando Costa Fernandão Sempre nos acompanha Desde quando começou o canal Desde quando nós tínhamos Menos 10 inscritos Fernandão Um abraço pra você Alessandro Viana Vou mandar um alô E esse aí foi os alôs da galera Beleza? No próximo vídeo Eu vou ver se eu trago Free Free pra vocês Porque eu gravei Como eu falei pra vocês Eu gravei Mas aí eu dei azar E perdi todos os meus arquivos Eu fiquei muito zangado Nesse dia eu até chorei Chorei de raiva Mas Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos fortalecer o canal do porcão Quem sabe um dia o canal do porcão Vai ser um canal reconhecido aí Com mais de um milhão de inscritos Será que chega? Eu também não sei Tamo junto galera E até o próximo vídeo E fui!